Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando agora com mais novidades do Mercadão da Bola. Esse é o canal Jorge Cavalcante 2, chegando com mais informações quentinhas do Mercadão da Bola. Após a ser anunciado como o novo técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari fez uma parada em Portugal antes de se apresentar ao Palmeiras. As informações são que o treinador foi conversar pessoalmente com o atacante Jonas e ele pode ser o novo reforço do Palmeiras. Como todo treinador, o Filipão deve indicar dois a três reforços ao Palmeiras para iniciar o seu trabalho nessa reta final de temporada. O atacante Jonas é visto com bons olhos por toda diretoria ao Viverde. Atacante experiente, 34 anos de idade, grande goleador, pode chegar para ser o camisa 9 do Verdão. Davidson não consegue convencer a comissão técnica e o atacante Borja segue se recuperando de lesão pós-Copa do Mundo. As expectativas é que o Borja possa jogar daqui a três semanas. O Palmeiras tem pela frente aí dois confrontos de mata-mata importantíssimos pela Libertadores e também Copa do Brasil. Forte abraço a todos e daqui a pouco eu volto com mais novidades.